Tudo bem, pessoal, continuamos aqui com mais alguns exercícios sobre expressões aritméticas, né? Então vamos lá. Aqui está meio difícil de ler, mas tem problema não que eu vou dar uma lida aqui e repito o que precisar escrever do lado. Construa o quadrado substituindo cada interrogação por um número. Mas atenção, as somas nas linhas verticais e horizontais devem ser todas iguais a 100. Então tem aqui 10, 15, 25 e 20. Então as somas tem que dar 100. Então vamos lá. 15 mais 25, 40. Para 100, ainda precisa a gente colocar quanto? 60. 20 mais 60, 80. Para 100 faltam 20. 20 mais 10, 30. Para 100 faltam 70. 70 mais 15, 85. Para 100 faltam 15. 20 mais 15. 20 mais 15, 35. Para 100 faltam 65. Está aí, olha. É o quadrado mágico. Todas as somas vão dar 100. 48. Você quer obter o resultado indicado. Antes, você deve colocar os parênteses. Letra A. 10 menos 7 menos 3. Mais 1 é 7. Vamos lá. Se eu fizer 7 menos 3, 4. 10 menos 4, 6. Isso mesmo. 7 menos 3, 4. 10 menos 4, 6. Mais 1, 7. Boa. B. 10 menos 7, mais 3, mais 1, igual a 1. Fácil. Uma coisa da outra, quase. 7 mais 3, 10. 10 menos 10, 0. 0 mais 1, 1. Boa. 49. Alexandre foi visitar os primos Luciano e Beatriz. Alexandre é 5 anos mais velho que Lucas. Então, Alexandre... Vou pôr Lucas aqui, já que ele é mais novo, vou pôr de baixo. Mais velho que não é Lucas, não é Luciano. E é 6 anos mais novo que Beatriz. Então, Beatriz está aqui. Vamos ver. Beatriz tem 18 anos. Então, o Alexandre é 5 anos mais velho que o Luciano e é 6 anos mais novo. Se ele é mais novo, ele tem 12. E esse aqui, como é 5 para trás, 12 menos 5 é 7. Beleza? Qual é a soma da idade dos 3? Agora é só somar. 8 mais 2, 10. Mais 7, 17. Vai 1. 1 mais 1, mais 1. 37. É a soma da idade dos 3. 50. Você quer obter o resultado indicado. Onde você deve colocar os parênteses? 50. Letra A. 16 menos 18, menos 11, mais 3. Isso tem que dar 6. 18 menos 11, é 7. Então, acho que tem que ser 18 menos 11, é 7. 18 menos 11, é 7. Mais 3, é 10. 16 menos 10, é 6. Letra B. 16 menos 18, menos 11, mais 3. Agora tem que dar 12. 18 menos 11, é 7. É isso mesmo. 18 menos 11, é 7. 16 menos 7, é 9. Mais 3, 12. Beleza? Tranquilo. Tem mais ainda. Vamos lá. 51. Também aqui eu vou lendo. A filha de Marília tem que resolver as questões de matemática e pedir o ajuda da mãe. Vamos resolver as questões também. Letra A. Numa adição, se aumentarmos 16 unidades na primeira parcela e diminuirmos 12 na segunda parcela, a soma aumentará ou diminuirá quanto? Diminuirá quanto? Então, beleza. Na adição, tem a primeira e a segunda parcela. Numa adição, se aumentarmos 16. Então, aqui é um número, mas nós vamos aumentar ele, 16. E diminuirmos 12 na segunda. Bom, eu vou aumentar 16 aqui. Eu vou diminuir 12. A diferença aqui ainda está sendo 4. Eu estou aumentando ainda 4 a mais do que eu estou diminuindo. Então, a resposta vai aumentar, porque se eu fizer 16 menos 12, é o quê? 4. Vai aumentar 4. B. Essa foi A. Nós vamos a B. Numa subtração, se acrescentarmos 15 unidades ao diminuendo e 10 unidades ao subtraindo, o resto aumentará ou diminuindo, o resto aumentará ou diminuindo, o resto aumentará ou diminuindo. Então, olha. O resto aumentará ou diminuindo. Ou em cima e embaixo, tanto faz. Na subtração, se acrescentarmos 15 aqui, e ao diminuendo, e 10, e 10, ou subtraindo, vai ser 15 menos 10, 15 menos 10, 15 menos 10, o que pôs a mais aqui, né, é 5. Então, vai aumentar também, aumentar 5 unidades. Letra C. Numa subtração, se aumentarmos 20 unidades no diminuendo, e diminuirmos 30, o subtraindo. O resto aumentará ou diminuirá. Bom, aqui, com 10, menos 15, né, a gente vai prender uma regrinha aqui. Aqui, aqui tá aumentando 20, como aqui, vai diminuir, o que tem que diminuir vai aumentar. Então, na verdade, vai ter que somar aqui. Então, vai aumentar 50. Eu resolvo de um jeito, mas que no quinto ano, ou sexta, não, sexto ano, ou quinta série, fica difícil a gente responder só no sexto ano, quando a gente aprende lá os números negativos. Mas, tudo bem, vai ficar essa explicação aí. 52. Você quer obter o resultado indicado. Letra A. 13 menos 8 menos 3 mais 2 tem que dar zero. Letra B. 13 menos 8 menos 3 mais 2, aí vai ter que dar 10. 3 menos 8, 5. 5 menos 3, 2 mais 2, 4. Então, não pode. Então, vamos ver aqui. Aqui, ó. Tem que ser aqui, ó. Aqui vai ficar 3 mais 2, 5, né. Então, vai ficar 13 menos 8, 5, menos 5, zero. Agora, tem que dar 10. E aqui, ó. Porque 8 menos 3, 5. 13 menos 5, 8. Mais 2, 10. Aí, pronto. Vamos dar o último aqui, o 53. Muito bem. Então, tá lá. Na tabela, está indicada a quantidade de pessoas que assistiram jogos de torneio de futebol. Cruzeiro vezes Framengo, São Paulo vezes Ceará, Ceará vezes Framengo, São Paulo vezes Cruzeiro, Ceará vezes Cruzeiro, Flamengo vezes São Paulo. Letra A. Analisando a tabela, e sem fazer conta, responda o total de público foi maior nos jogos. Do São Paulo ou do Flamengo? Vamos ver, o Flamengo teve 32, quase 33 aqui, e aqui o São Paulo 26, ganhou o Flamengo. Flamengo 35 aqui, São Paulo 22, ganhou o Flamengo de novo. E o jogo do Flamengo e São Paulo conta, então, sempre onde tem o Flamengo, o Flamengo, o melhor, o maior de todos. É, esse é o time. É o meu time, pelo menos. Mas eu torço consciente. Nada de briga, hein, gente. Torcer pra time é só pra brincadeirinha. Tá? Torcer, sem ficar nervoso, sem brigar com os outros, com ninguém. O time, às vezes, ganha e às vezes perde. É assim que é o futebol, é assim que é o esporte. Não é pra ganhar pra sempre, nem pra perder pra sempre. Qual foi o total de público nos jogos do Flamengo? Então, o Flamengo, 32.698, mais 35.203, mais 44.281. Vamos somar. 8 mais 3, 11, mais 1, 12. Vai 1. 1 mais 9, 10, mais 8, 18. Vai 1. 1 mais 6, 7, mais 2, 9, mais 2, 11. Vai 1. 1 mais 2, 3, mais 5, 8, mais 4, 12. Vai 1. 3 mais 3, 6, mais 4, 10, mais 1, 11. Sempre 12.182 pessoas. Qual foi o total de público do torneio? Opa, tem que somar tudo. Tá? Eu já somei esses 3 aqui, eu vou riscar. O jogo Flamengo. Esse, esse. E esse aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar os outros 3. 26.437. 22.298. 17.315. Depois eu somo esses dois resultados. Então, ó. 7 mais 8, 15. Mais 5, 20. Vai 2. 2 mais 3, 5. Mais 9, 14. 15. Vai 1. Mais 4, 5. 7, 10. Vai 1. 7. 2, 8. 7, 15. Vai 1. 6. 6, 65. Agora eu vou somar esses dois, ó. 112.182 mais 65.050. 2 mais 0, 2. 8 mais 5, 13. Vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 5, 7. 1 mais 6, 7. E o 1, 177.232. Tá bom? Então, tá aí alguns exercícios resolvidos, tá? Sobre expressões numéricas, adição, subtração, né? Então, tá aí. Pra ajudar vocês. Peço que vocês, né, visitem o meu site. Aos pouquinhos eu vou melhorando, vou colocando coisas novas, tá? Visite sempre ele aí, que toda vez que você for acessar as minhas aulas, Vá no site primeiro, vai lá em vídeos da aula, em vídeo, vídeo-aulas. E aí procure a série que você quer, no caso aqui é sexto ano, tá? Quando tiver no sétimo ano, oitavo ano, ensino médio, vá procurar lá também. Comente com seus amigos no Facebook, indique o nosso canal, né? Tô gravando as aulas de graça pra vocês, pedindo só esse favorzinho. Tá bom? Muito obrigado, viu, pessoal? Aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.